Vamos lá pessoal, vamos tratar das questões do Internacional, muita coisa importante para a gente tratar aqui. Eu tenho a minha listinha aqui, eu quero falar ainda do jogo de ontem, quero falar de um time ainda inconfiável do Internacional, de um time insuficiente. Eu quero falar sobre os jogos da semana, em que eu disse e repito, eu não tenho medo de repetir isso não, o treinador nesta semana, ele pode começar a engrenar o seu trabalho ou pode começar a cair. Sim, quero falar sobre ideias que não deram certo, cara, tem muita coisa aqui para eu falar, né? E eu quero dar um recado ao presidente do Internacional também. Antes, deixa eu dizer para vocês o seguinte, prestem atenção no Baldasso. 2021 é hora de ter uma ideia de uma renda extra, tu está pensando nisso há horas, pois eu vou te dizer. Tu vai agora no link que está aqui embaixo na descrição do meu vídeo, porque o pacotinho que tu vai adquirir ali vai te dar a possibilidade de ganhar até mais de 4 mil reais por mês numa renda extra. Tá, Baldasso, o que eu tenho que vender? Não tenho que vender nada, não é venda, não tem nada de mirabolante. Basta que tu tenha o teu smartphone com internet sentado na tua casa para realizar esse trabalho. Dá uma olhada ali que pode ser interessante para ti. E agora, solta a vinheta! Vamos nessa então. O Internacional ontem fez um jogo terrível, um jogo ruim, em que o gramado ruim explica só um pedacinho, não explica tudo, e é importante que a gente saiba disso. Aliás, nós temos que ter convicção do seguinte, nós fizemos alguns jogos decisivos neste ano, importantes. Os mais importantes foram contra o Grêmio, que nós jogamos mal, contra o Always Red, que nós jogamos mal, contra o Tátira, que nós jogamos muito bem, e ontem que nós jogamos muito mal. Ou seja, dos quatro jogos, nós perdemos três, jogando muito mal. E isso é muito importante, e nós temos que tratar sobre isso. Porque, senão nós vamos ficar assim, ó. Ah, perdemos para o Grêmio porque o Léo Chu acertou um golaço. Perdemos para o Always Red por causa da altitude. Perdemos para o Juventude por causa do campo. Vamos parar de desculpa, porque o Internacional jogou muito mal nesses jogos. E me espanta o técnico do Internacional dar uma coletiva ontem, dizendo o seguinte, É, esses jogos aí nós quase ganhamos. Primeiro que não é verdade. E segundo que quase. Quase. Essa insuficiência, né? Esse quase para tudo no Internacional, a torcida cansou faz horas. Faz horas. O técnico Miguel Angel Ramírez até agora tem um trabalho insuficiente. Essa é a verdade. E não é, mas vamos parar com essa história de pouco tempo, que está fechando dois meses de trabalho. Já tinha que estar dando resultado, e bom resultado. Nós não queremos de novo, como no ano passado, ter um jogo bom, que nem era com o Kudê. Um jogo bom. Epa, apareceu o time do Kudê. Aí três jogos ruins. Um jogo bom. Opa, vamos acreditar de novo. Não. Não. Esse ano não. Porque quando chegou o Abel, o Abel começa mal, acerta o time e dá nove vitórias consecutivas que levam o Inter quase a ganhar o título brasileiro. Então assim, eu quero deixar bem claro aqui que essa semana é decisiva para o Miguel Angel Ramírez. Para ele começar a engrenar o time ou para ele começar a cair. Eu estou falando sério. Nós temos um jogo contra o Olímpia que nós temos que jogar bem e vencer. Se não ganhar esse jogo, cara, é muito grave. E no final de semana, embora exista... Eu já vi narrativa ontem no Twitter. Eu já vi narrativa no Twitter ontem. Vou manter minha coerência. Se eu digo que o Campeonato Gaúcho não é importante, não me interessa se não for a final do Campeonato Gaúcho. Vamos parar com essa palhaçada. Porque no Campeonato Gaúcho, primeiro, nós pegamos o Grêmio, pegamos o Juventude, pegamos grandes times do Campeonato Gaúcho para mostrar futebol. Não interessa que é Campeonato Gaúcho. Segundo, é uma porcaria o Campeonato Gaúcho, mas tu é obrigado a chegar à final de uma porcaria. Se o Inter não chegar à final do Campeonato Gaúcho, eu vou dizer agora aqui. É uma catástrofe, é um vexame, é um constrangimento e é gravíssimo. Então, assim, esta semana é muito importante para a gente começar a ser definitivo em relação ao trabalho do Miguel Ángel Ramírez. E o pior, se ganhar do Olímpia e se for a final do Campeonato Gaúcho, não vai estar mostrando que deu tudo certo, vai estar fazendo a obrigação. Nós queremos ver bola. Gente, a grande questão é a seguinte, nós precisamos confiar no time do Internacional. Não precisamos confiar no time do Inter. Ninguém aqui estaria encontrando problemas se o Inter, com dois meses de trabalho, estivesse ainda apresentando um probleminha aqui, um probleminha ali, um probleminha tal. Não tem problema, mas numa evolução. Essa evolução não se confirma. Essa evolução não se confirmou até agora. O Internacional fez uma partida patética ontem, de tentativas completamente equivocadas do treinador. Nós somos engolidos, taticamente, pela juventude ontem. Porra, no segundo tempo ontem o treinador botou um lindoso, cara. Para resolver alguma coisa, jogando o Dourado para a zaga. Aliás, para isso foi até bom que tenha acontecido. Para acabar com esse negócio de algumas pessoas acreditarem em improvisações. O Dourado é um péssimo zagueiro. O Dourado é um fabuloso volante, é um péssimo zagueiro. O Dourado não tem recuperação para ser zagueiro. Ontem a realidade foi escancarada. Então, assim, todos nós estamos muito preocupados. Não é problema de grupo, não tem que contratar jogador para contemplar esquema de treinador. Tem que fazer o que está aí funcionar. Tem que fazer o que está aí funcionar. E eu quero aqui deixar bem claro e dar um recado ao presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Olhando para ti, presidente. Olhando para o senhor. O presidente tem que se tratar com respeito. Não é para ti, é para o senhor. Olhando para o senhor, presidente. E lhe dizendo, e tendo a certeza que eu falo para a imensa e esmagadora, falo pela imensa e esmagadora torcida do Internacional. Presidente Alessandro Barcelos, nós respeitamos homens de convicção. O senhor é um homem de convicção. O senhor apostou num projeto com esse treinador. O senhor disse em determinada entrevista, olha, eu não tenho um projeto para uma corrida de 100 metros. Eu tenho um projeto para uma maratona. Ok? Mas, presidente, se o teu corredor da maratona aprovar nos primeiros 100 metros que não dá, troca. Presidente Alessandro Barcelos, não sente em cima da sua convicção e perca um ano por conta dela. Nós não vamos aceitar isso. Presidente Alessandro Barcelos, se a sua convicção se mostrar equivocada, nem é equivocada, sua convicção não era equivocada, mas ela pode ter se mostrado que não dá certo. Se os fatos mostrarem que a sua convicção não dá certo, muda a convicção. Porque da convicção para a teimosia é um passo bem curto. E da teimosia para a burrice é outro passo bem curto. A torcida do Inter não vai aceitar um ano ser jogado fora por conta da sua teimosia em cima de uma convicção. Então, vamos ver, o mês de maio agora ele é definitivo, para a gente saber se as coisas vão caminhar para o positivo ou não. E se não caminharem, presidente, tenha coragem. Tenha coragem e mude. Só isso que nós lhe pedimos. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.